E aí, gente, era NenScience aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a teoria da construção do Deutsch e da Marletto. Voltando para o artigo 3 de 2014, que no último a gente estava falando sobre outro artigo da Marletto. E eles vão falar sobre o princípio da interoperabilidade, palavra difícil. Que basicamente vai ser a combinação de dois substratos, lembra do contexto do ribossomo, e de uma máquina que pode produzir calor, por exemplo. Do que é um substrato, né? Mas aqui é aplicado para a cosmologia, enfim. Poderia encontrar os substratos que compõem um buraco negro e o construtor que lança nada a isso, né? Por exemplo, um catalisador poderia ser a morte de uma estrela, enfim, se poderia definir de N formas isso. E esses substratos têm a variável de informação, que normalmente é denotado pela letra Psi. E basicamente vai ser um substrato S1 e S2, vão ser iguais ao produto cartesiano deles. Que o produto cartesiano é basicamente isso daqui. Opa! Aqui, que são produtos cartesianos, e é isso daqui. Então, nesse caso, pensa em A como S1, B como S2. E aqui você tem um produto cartesiano, como se fosse uma matriz mesmo, desses elementos que compõem essa operação. Que pode ser química, pode ser química biológica no seu corpo, no contexto do ribossomo. Pode ser em cosmologia, coisas grandes, né? Estrelas, enfim, não importa. A questão é que o objetivo da teoria é dar uma noção de como dar uma base para todas as teorias da física, em geral. Então, pensa em algo que seria aplicado para todo tipo de sistema. E ela fala, depois dessa parte relacionada à matéria escura, que esse princípio da interoperabilidade poderia desqualificar teorias da matéria escura. Não a teoria da matéria escura em si, mas a teoria da matéria escura em alguns contextos da relação dela com a massa, né? Então, por exemplo, sei lá, da relação entre matéria escura e massa em geral, em qualquer contexto cosmológico. Como seria a interação entre eles, né? Se ela seria... Como ela aconteceria, né? Então, é nesse sentido. Mas seria no sentido... Não no que está escrito aqui em cima, né? Mas no sentido de alguns pontos da matéria escura, né? Não que ela não exista, não. Seria no sentido... Desqualificaria no sentido de que talvez não daria uma... Talvez... Faria até a teoria da matéria escura ir para outro caminho. Nesse caso, essa imagem é da... Uma cluster de galáxias chamada Abel. Que é basicamente... A matéria escura, nesse caso, seria... Esse roxinho, né? Mas várias teorias da matéria escura ainda... Tem que vir para falar mais sobre os contextos melhor. E aqui, só para deixar claro... Nessa parte eu tenho que mostrar o texto em inglês. Porque... Para não... Para ficar claro. Então, vou traduzir aqui. Vou dizer que... Iria tirar teorias... O princípio da interoperabilidade... Da matéria escura. No caso... Que a informação relacionada à matéria escura... Existiria apenas interações entre essa matéria escura... E setores normais que não permitem que a informação seja copiada arbitrariamente, acuradamente entre eles. Então, vou tentar interpretar isso. Mas... Mas... Basicamente, está dizendo que esse princípio... É meio ambíguo, mas... Está explicando sobre como... Com uma matéria escura... Dentro desse princípio... Ia se interagir com a matéria. Mas eu não... Eu simplesmente não consigo interpretar isso bem. Eu não consegui interpretar esse texto. Essa é a minha visão. Indo além, né? É outro princípio aqui importante. Eles listam sete princípios, se não me engano, não sei. Qualquer número de instâncias... De qualquer meio de informação... Com seus atributos em cada instância... É preparável pelos substratos naturalmente. Ao invés do que a instância vai para frente... Eles, né? Então... Basicamente, vai dizer que se você tem um... Um conjunto de substratos X... Se você tem outro sistema que compartilha desses mesmos substratos... Você pode... É... Usar eles... Para fazer qualquer tipo de computação... Ou... Ou reação... Química, enfim... Depende do contexto. E aqui, nesse sentido... Você tem os recursos genéricos de um substrato que é G. Então, você tem ali a... A task A... Os substratos genéricos G... Para fazer um... Algo... E esse CA que seria o que vai... O construtor que vai agir nessa... Nessa test... Só que para fazer a task... Ele precisa da matéria-prima, né? Para fazer a... O ribossomo precisa do mRNA... Ele precisa de várias coisas para fazer... Precisa de tRNA... Precisa de mRNA... Precisa de várias coisas para fazer o que ele tem que fazer, que é a proteína. Sim, isso não tem como. Ele precisa, por exemplo, de... Se você não come... Como que vai produzir proteína? Se você não tem energia... Então, se você precisa de energia... E vai ter uma... A questão termodinâmica também nisso... Que os seus metabólicos... Ação do seu corpo... Enfim... N coisas que vão ser importantes para um construtor fazer o que ele tem que fazer... Que são usar os substratos genéricos, né? Para criar o que... A proteína, no caso. Então, dá para ver como essa teoria é realmente... A raiva é para aplicar, dá para muita coisa. Então, no caso, eu sei... Ah, o construtor para tarefa... Ah, que eu uso substratos para isso. No contexto de uma máquina de calor, seria... O que usa para fazer esquentar, né? A água, por exemplo. No seu fogão que faz esquentar... Qual o catalisador, né? A faísca, né? Esse aqui faz o fogo. Não é o construtor em si. É se tem que usar o fogão nessa teoria, porque... Isso cria... Tipo... Eu poderia usar qualquer coisa... As pessoas vão começar a usar para qualquer coisa mesmo. Tipo, sei lá. Quero ter coisas mais uma vez. Mas, sei lá. Eu acho que um bom exemplo de explicar seria... Um fogão seria o construtor. A faísca seria o catalisador. No caso, o substrato seria o gás. Que você vai gerar o negócio para fazer o gás. Então, no caso, o gás seria o substrato. Para fazer a task de fazer o fogo queimar, né? E continuar queimando. Enfim. Ali, o construtor A, nesse caso, vai implicar aqui para todo... Essa letra... Esse símbolo que parece um E ao contrário é para todo o H. Eu vou colocar em forma de português aqui. Para todo o H, nesse sistema, A task A é um produto cartesiano de G em H. Que, no caso, são os seus substratos genéricos. No caso do exemplo que eu dei do fogão, é tipo o gás, no caso. Que seria o seu substrato. Para produzir o H. Seria o produto disso. Indo além, ainda mais, toda a rede regular... Outra regra dessa teoria. Toda a rede regular de tarefas possíveis é uma tarefa possível. Então, você tem o substrato de substrato X ao Y. E eles não têm nenhuma interferência entre si. Enfim. Se você tem o substrato de construtor, é possível a tarefa. Então, é isso. Seja lá o que acontece, se você quer inserir. No caso, eu quero dar um exemplo de um buraco negro. Você tem ali o... Sword Child Radius. Que é, basicamente, a singularidade dentro de um buraco negro. Esse exemplo é um exemplo baseado matematicamente. Então, dentro do raio vermelho, do evento de horizonte. Event Horizon. Tudo que entra não pode sair. Um físico chamado Leonard Susskind, nas palestras dele, ele fala. Tipo, se você entrar na singularidade, nessa parte vermelha, você já era. Tá ferrado. Você não consegue sair. Então, nesse caso, por exemplo, a gente poderia contextualizar, né? Quais seriam os substratos relacionados a esse sistema. Não o que gerou o buraco negro, mas o que faz ele se manter. Quais seriam, além dos substratos, o que... Quais seriam o construtor, nesse caso, né? Relacionado a um buraco negro. Então, você teria que aplicar também para outras coisas que dependem de onde você aplica. Você pode aplicar... Vamos supor que você quer aplicar no sentido de tentar entender os estados físicos do buraco negro. Ou até o dinâmico do buraco negro. Que vai ter uma tese da Marleto só sobre termodinâmica. Relacionado a essa teoria. Mas, acho que isso aqui é um exemplo bem legal e prático de você tentar imaginar quais seriam as aplicações da teoria da construção nesse contexto. Aqui, para ver a similaridade de informações entre sistemas relacionados. O que significa isso? Pensa num substrato X e você quer mensurar esse substrato dentro desse contexto do buraco negro, por exemplo. E aí, basicamente, está falando sobre esse compartilhamento de substratos, né? Em que, nesse caso, tem uma hierarquia em que você contém os substratos e você quer ver a relação entre eles. E, nesse caso, é muito abstrato para aplicar para algo como um buraco negro, trivialmente. Mas, enfim. Aqui fica mais claro, porque, nesse caso, você tem uma operação unitária de X em XY. Em que se X0 vão seus substratos receptivos. E você tem duas coisas que foram geradas, né? Dois produtos desse sistema aqui. Vai ser esse X com um X entre aspas, no primeiro parênteses ali. E, depois, o outro produto é aquele YK na direita. Que você vê que você tem uma diferença que o substratos para fazer o produto final é diferente, né? Você vê que na primeira reação entre aspas, você tem um X e na outra você tem um Y. E o que é gerado é diferente. Então, basicamente, eles explicam como... Se você tem um conjunto de substratos diferentes para fazer uma reação, mesmo que você tenha o mesmo construtor e tal, você vai ter um produto diferente. E vai falar sobre essa questão de como você não consegue mensurar as coisas corretamente nesse contexto aqui. Porque, nesse caso, tudo é compartilhado aqui. Mas, vamos supor que eu tenha outro círculo Y que não tem compartilhamento com o substrato daqui. Então, obviamente, você vai ter problemas em replicar esse sistema. E isso aqui seria aplicado para questões relacionadas à probabilidade, né? Teoria da probabilidade. Porque, para explicar a questão de por que a gente não tem acuracidade em medir, por exemplo, sistemas quânticos em que você tem um nível de caos no sistema que a probabilidade não funciona muito bem. Então, nesse sentido, essa seria a produção desse sistema. Enfim, opa, isso porque dentro da teoria de informação clássica é discreta, eles vão falar, né? E a quântica é contínua. Então, a razão deles dizerem que a teoria da informação de Shannon não é útil para a teoria da informação quântica, para você descrever sistemas quânticos no contexto da teoria da informação, é que a teoria quântica é contínua. Então, você não consegue medir o sistema muito acuradamente tão bem. Então, por isso que é importante teorias de... Eu não sei como fala em português, mas... Quantum Field Theory, né? Teoria dos Campos Quânticos. É extremamente importante para você conseguir ter a curiosidade de medir sistemas quânticos em larga escala, né? Que seria aplicada para essa teoria também. E aplicadas em gravidade quântica também, quantum gravity, que também é um contexto que a teoria quer responder. Então, na prática, você quer explicar isso daqui, usando o contexto da teoria da construção, mas tentar entender os parâmetros relacionados. A questão da teoria quântica ser muito complexa, né? A questão da probabilidade que é o problema. Então, um exemplo prático desse caos, nesse experimento, usando uma simulação de férmios e bósons, de partículas de férmios e bósons, usando esse sistema de experimento aí, né? Que vocês estão vendo, né? Que esses lasers aqui, no contexto de fórtons, eles vão fazer algo chamado quantum walk, né? Que é basicamente você fazer os átomos livres, né? E ver o que acontece dentro desse contexto aqui dessa imagem. Então, você basicamente vai ter a sua função de onda ao longo do tempo nesse sistema, né? A soma dos seus estados ao longo do tempo vai se dar por essa equação aí. Essa primeira parte vai ser, acho que ao menos por causa do de uma vez, pensa no sistema como um todo, de uma forma transposta também. Mas basicamente o que você quer ver é o negócio ir rodando sem parar, pra você ver o que acontece. No caso, eu não coloquei uma imagem de como funciona na parte prática, né? Tipo, visualmente. Mas basicamente, esse tipo de experimento mostra como existe um caos nesses sistemas. Nesse caso, eles estão tentando simular um sistema desse, né? De uma forma livre e desordenada. E esse tipo de coisa, como o Quantum Walk, mostra como sistemas quânticos são bem caóticos. Então, um de novo, os criadores da teoria é a Chiara Marleto e o Doit. Só que, no momento, parece que a Marleto está, recentemente, nos últimos três anos, tem postado mais sobre esse sistema. Embora o Doit tenha participado de palestras. E a pesquisa tem sido explorada mais por ela nesse momento, pela Marleto. Parece que ela é a porta-voz principal nesse momento. Então, tem vários artigos que a gente vai ler posteriormente no canal, né? Por exemplo, a aplicação da 2017 para a termodinâmica. Que é bem legal que a parte matemática é bem melhor do que no artigo que a gente viu. Nesse artigo também, muito bom com uma colaboração maior, né? Da Marleto, do Vlatico Vedral, que é do mesmo laboratório da Marleto. E com outros laboratórios em outros países, né? Na verdade, Singapura também. E da AICI Foundation, em Turim. Vou não ser onde é a Turim, mas enfim. Mas, basicamente, o Vlatico está participando bastante dos artigos dela. Outro artigo também... Acho que é o mesmo artigo, não. É outro. Relacionado à irreversibilidade em sistemas quânticos no contexto da teoria da construção. Todos esses artigos são relacionados à teoria da construção. E com experimentos, nesse caso. Esse bem recente, 2021. Junho de 2021. Sobre também termodinâmica. E no apêndix, na parte... Depois da conclusão, eles explicam muito bem a parte matemática. Então, essa teoria, ela... Se você não gostou da parte matemática. Que eles usam somente set theory pra afirmar as coisas nessa teoria, mas... Tá pegando um corpo maior, recentemente. Nesse artigo, principalmente. Eu fiquei impressionado, já comecei a ver que negócio tá andando. E depois... Ah, não. Esse daqui, não. Esses dois artigos, no caso, foram em junho. Desse ano. Um foi dia 21 de junho e o outro foi dia 23. Dois artigos em uma semana, né? O negócio tá bravo. E esse daqui, porque nós deveríamos quantizar tudo, incluindo gravidade, que vai ser o próximo que a gente vai ler porque é o menor. E depois a gente vai ver todos os artigos que eu mostrei, a gente vai... a gente vai ver. Mas... Esse daqui vai ser o primeiro, porque ele é menor e ele é mais... Geral. E esse tema, ele é muito parecido com o que a gente viu nos vídeos sobre o... O David Frankenstein, né? Ele foi alguém que queria fazer exatamente o que tá no título desse artigo, né? Ele queria quantizar tudo, né? Quantizar a gravidade. Tudo possível e inimaginável relacionado à física em geral. O David Frankenstein queria quantizar, né? Colocar no contexto da teoria quântica, né? No fim, é verdade, né? Tudo no universo, a teoria quântica, de certa forma, aparece, né? Ela tem questões químicas no seu corpo, né? Então... O que usa... Tem elétrons e tal. Tem partículas. Então, tem esse tipo de efeito, né? Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente vai fazer muito mais sobre esse tema. Sobre essa teoria. Então... Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.